Música A Semana Nacional de Trânsito ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro. Em Santos, o tema é o uso de telefone celular ao volante. É a quarta infração mais cometida em Santos, anotada por policiais militares, agentes da CET e guardas portuários, perdendo apenas para avanço de velocidade, avanço de sinal vermelho e estacionamento em local e horário não permitido. Música A CET tem desenvolvido diversas atividades nesta semana. Uma delas é o Cine Roxy, onde tem um protótipo de veículo com mensagem sobre o uso de telefone celular no volante, que é proibido. A gente tira a foto e distribui gratuitamente para as pessoas das 14 às 20. Paralelamente, também existe uma entrega de folhetos e orientações a respeito do tema. Música Oi amor. Oi amor, tudo bem? Tudo. E por aí, tudo certo? Tudo certo. Nossa filha tá dormindo? Tá sim. Nossa filha passa pra você de amanhã. O uso do celular na direção é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Seja consciente. Nenhuma ligação vale o risco. Música O uso do celular na direção é uma das principais causas de acidentes de trânsito. O uso do celular na direção é uma das principais causas de acidentes de trânsito.